E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers Hoje a gente vai dar uma olhada aí nos vídeos da Scania R&S, da SCS Software Eles lançaram lá um trailer da nova Scania que vai sair na versão 1.30 Esse trailer foi lançado hoje na madruga E vamos ver também um outro vídeo que mostra como que eles tiraram a foto da Scania Como que eles escanearam, vamos dar uma olhada agora? Partiu então? Solta a vinheta aí, vambora Muito bem, vamos ver aqui Como que eles escanearam aí a nova Scania da versão 1.30, mano 3D Da Scania R&S, cara Ó, os caras vão lá na fábrica, né, mano? Tá aí, ó Os carinhas tirando as fotos Os caras pegam cada detalhe, mano Os caras não deixam passar nada Os caras são sinistros Aí, agora essa aí é a Scania Tem a Scania R&R E essa é a Scania R&R, né A outra é a S Ó, o cara aí em cima ali do 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 caminhão ali tirando as fotos Ó lá, os caras tiram até ali o paralama ali pra dar uma olhada, pra tirar fotos Que eu acho que no contrato, mano, não pode Eles não podem, é... deixar faltar nada Tudo que tem no caminhão real tem que ter também no jogo, mano Olha lá, quantas... Não, ali eles estão Scania do cara, pra... Atirar ali em 3D, mano Ó lá, ó lá no computador do cara ali, ó Agora eles vão dar um rolé Pô, eu queria tá lá, mano Na moral, eu queria tá lá agora Mas no vídeo, eu queria tá no vídeo Aí, o carinha dando um rolézinho É, mano Aí, ó, os caras do Eurotruck ali, ó Os caras tem que tirar a foto Tem que andar na Scania Aí, o resultado aí do... O resultado aí das fotos Os caras tiraram lá em... tiraram em 3D Aí, maneiro, hein Ó lá, o carinha agora só Dando aquela modelagemzinha Ó lá Ó lá Aê, agora galera, vamos ver Vamos ver agora o trailer que saiu hoje na madruga Da nova Scania, da versão 1.30 Vamos lá, então E agora sim, o novo trailer Que saiu na madruga aí Da nova Scania Da versão 1.30 Olha aí, ó Tudo em 3D Esse trailer saiu hoje Por isso que vale a pena, galera Comprar o jogo original Vale a pena Tá aí, ó Cabine real aí, ó Todos os detalhes Tudo, tudo Muito real mesmo, galera Essa aí é a Scania R-Series Vamos ver agora a Scania S-Series São dois modelos de... da... da nova geração da Scania S-730 cavalos Os dois caminhões aí Bacana, bacana Show Muito show, mano Ó Virado, virado Parabéns Parabéns E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Deixe o like Deixe o teu comentário Se você gostou Ou não E compartilha com seus amigos Valeu Fui Um forte abraço